Olá, amigo pecuarista, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Relato da Semana, basicamente fechando aí a quarta semana do mês de janeiro. O mercado começa a ter um pouco mais de calmaria, um pouco mais de retração nesses últimos dias e realmente nós tivemos aí, com certeza, uma retração no mercado, até mesmo pelo preço do boi gordo que nós tivemos agora recentemente nessa semana. Teve uma retração aí R$ 250 no estado de São Paulo para R$ 241, alguma coisa nesse patamar que o mercado começou a ter um pouco mais de calmaria. Até mesmo na reposição, quanto na oferta de animais terminados aqui na região noroeste de Minas Gerais e com certeza nós temos aí uma vantagem muito grande de fazer uma reposição com preço mais excessivo. Essa hora é a hora que o mercado precisa de ter um momento específico para você fazer a tua reposição. Então nós temos que fazer aí o investimento no momento exato para a gente estar fazendo as aquisições e essas aquisições têm que ser feitas nessas horas que realmente tem a oportunidade de fazer um grande negócio. O mercado começa a estar colocando aí a Bezerra Nelore na casa dos seus R$ 200, R$ 210, o Bezerra Nelore na casa dos seus R$ 250, R$ 260, mercado que nós realizamos durante essa semana, mas realmente teve aí um pouco mais de retração, tanto na oferta quanto na compra também. Então o mercado ficou mais ou menos ajustado por essa semana aqui e eu acredito que deve ficar por essa semana um pouco mais de calmaria. Vamos ver o início do mês de fevereiro agora para a gente ver como é que vai comportar o mercado de reposição. Tem muita gente comentando que vai ter, voltar às compras agora no mês de fevereiro, precisa de comprar porque vendeu boi gordo e agora precisa de fazer reposição. Estava fazendo alguns ajustes nas fazendas e tudo mais, mas o mercado precisa ter um pouco mais de evolução. Estive conversando com alguns veterinários na semana, durante a semana aí, uma redução um pouco maior na quantidade de preencheza em relação à estação anterior e essa relação comenta-se em torno de quase 50%, 60% da quantidade que foi feita nos anos anteriormente. Então vai ter uma falta de vizinho no mercado? Vai. Vai ser superada pelos touros? Não sei. Se a gente vai ter essa demanda de touros que foram compradas na região noroeste e em Minas Gerais, supera essa demanda muito grande ainda que falta de inseminação artificial que foram feitas. Mas o mercado vai ajustando um pouquinho, vai colocando as manguinhas de fora de vez em quando e a gente aproveita aí para estar fazendo essas aquisições, as vendas, os leilhões de gado de corte. Você acompanha conosco através do nosso site, os leilhões que a gente realiza semanalmente. Semaninha vão dar uma voada aí pelo Brasil afora e a gente vê aí um mercado um pouco mais abrangente. Semana que vem eu acredito que eu venho com nova modalidade, com uma nova notícia, não só daqui do noroeste e Minas Gerais, mas eu quero ver se eu consigo ter uma amplitude também no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, certo? Gente, um forte abraço, que Deus possa estar abençoando você e a sua família, que derrame muita chuva, porque sabemos que com toda a dificuldade da seca, daquele momento que nós passamos o mês de dezembro, o mês de outubro, o mês de novembro e com certeza nós ficamos aí apreensivos com essa safra 23, 24, nós tivemos muitos resultados, fazendas que tiveram resultados muito bons, estão previstas de colher muita soja boa, tem muito milho para ser colhido e ser plantado ainda nessa safrinha que começa a partir de agora, basicamente já começa nesse início da boca agora do mês de fevereiro, então acredito que o mercado ainda tem muita coisa para ter evolução, tem que ter expertise, informação de primeiro grau. Gente, um abraço para vocês, forte abraço, até semana que vem, tchau, tchau!